Bom, como é que você é a cura da Ásia? A Ásia é o que você é a cura da Ásia? A Máxima Revis, primeiro eu queria saber o porquê a Sinha, Helena e Dani fazem o que eu faço imita a minha dança, o meu corpo isso é o figurino, isso é o Sione A Ásia viram a noite, só que as suas minas vão vendo a três Então é isso, então é isso, eu gosto eleva-me, nua, queria mostrar o porquê eu tenho a Sinha this is my life a vida tá me feira de abismo a aqui o porquê a teoria, 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 a teoria eu vou dar uma frase na sua formação oi? na sua formação oi? 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 a minha Civis oi? você só took a mão oi? pera só un poqu Allan oi? 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 É mais uma nossa. Vou proquê eu pergunto de você fazer... This is my life! Eu quero ser... My life! Eu sou a Lintai! Essa é o que? Essa é a da igreja, não é? Ah, foi essa. Você não vai dar um passo. E não vai! Vamos correr, não pode se espalhar. Ela tem a tradução, porque não pode ser muita gente que sabe. Eu já dou aquilo que eles fez, porque elas liguem delle fiquem na rua. Oh! In-n-n-n! Asiôn! Oh! Asiôn! In-n-n-n-n! In-n-n-n! Um tipo de chkin? Assiôn! In-n-n-n! In-n-n-n! Oh! In-n-n-n! Pai, que pariu! Pai, não vai conseguir. Você se conheceu, é ser essa música. Olha, não fez a luta, né? Você mentira e desce. Desce a minha vida. Mentira. Às vezes essa vida sua eu conheço. Bebezinha do bom, não é? Nossa, eu vou ter aplausos, né? Isso! Ai, que linda beijo. Estou enxergada. Viajadíssima. Eu não escojo. Estou escarpando a rodovia na aeroporto. Não é massa? Manda um beijo para sua irmã, viu? Ai, eu acompanho toda essa área. Não é massa. Acompanho. Tem nada que fazer, né? Então é isso, gente. Pra quem não sabe, estreou. Viu, Victor? Foi. Essa semana a estreou Marrom Musical. Quem tiver a oportunidade de ver, vá assistir. Vai bater a Sérgio Cardoso. Escreve de estilo com Miguel Falabella. Vocês vão ficar... Se disser que é seu amigo, o que acontece? O quê? Se disser que é seu amigo... Paga do que estudo cheio, né? Se tivesse que voltar ao Brasil, essa pessoa já avisava que não está mais dando pro quê? Não se tivesse que voltar ao Brasil, né? Tinha um bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bom? Se eu já vim falando em São Paulo, primeira vez na boate? Obrigado. Você, dá um saldo, por favor. Só por ti ver que eu tô chegando em vocês. Dá um, você é meu amor? Excuse me. Ele fica falando um pouquinho frouxo. Eu vou prazer. Eu tô de volta pra ver o que eu estou. Você é meu amor e meu fãs e meu fãs. Você é meu amor? Eu não vou prazer do nada? Eu vou prazer em você. É verdade. Eu vou prazer em você. Eu vou prazer em você. Nós temos que fazer a pressão de segurança. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.